Boa noite Madalena, boa noite a toda a equipe, boa noite a você que nos acompanha em mais uma edição aqui do Painel Paulista. E nós estamos aqui na via expressa em Araraquara, a praticamente 150 metros da UPA, a UPA Central, onde na noite desta quinta-feira, um motociclista de 26 anos de idade morreu ao bater violentamente a sua moto contra este poste no canteiro central. Logo após o acidente, a moto desse rapaz foi parar próximo ao cruzamento da linha férrea no final da via expressa. Com o impacto, o rapaz morreu no local. Às seis e meia da tarde desta quinta-feira, a polícia registrou mais um acidente com vítima fatal no perímetro urbano de Araraquara, elevando o número de mortes no trânsito da cidade. O mecânico João Vítor Rodrigues da Silva, de 26 anos, perdeu a vida ao bater violentamente contra um poste no canteiro central da Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, à via expressa, próxima à UPA, unidade de pronto atendimento. Ele estava no sentido rotatório das roseiras. O impacto foi tão forte que o corpo foi arremessado a 35 metros distante do local da batida. A moto, no entanto, ficou aproximadamente 90 metros à frente da vítima, que morreu no local. Segundo as informações da polícia, o rapaz havia comprado a moto CB500 prata há pouco tempo. Ele voltava do primeiro dia de serviço no novo emprego. A via expressa foi interditada no sentido roseiras para o trabalho da perícia. Pelo impacto, acredita-se que o condutor estava muito acima da velocidade permitida na via, que é de 70 km por hora. Até o momento, 15 acidentes com vítima fatal foram registrados em Araraquara, sendo três na via expressa. No ano passado, foram registradas 25 mortes no trânsito da cidade. No ano passado, foram registradas 25 mortes no trânsito da cidade.